Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Dilma Machado. Muito mais coisas da casa pra você. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet com qualidade e quente bom gosto. No ar, casa, estilo e design. Decoração, moda, gastronomia, estilo, qualidade de vida e a melhor cobertura dos eventos ligados ao tema. Fique conosco que o programa de hoje está imperdível. Eletrodomésticos. Dilma Machado. Muito mais coisas da casa pra você. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet com qualidade, quente e bom gosto. Agora na loja nova da Zevedo Sodré, eu vou repetir pra vocês o que eu falei uma vez. Se você quiser decorar e tiver na dúvida, puxa do quadro. Coloca a tela ou uma peça que você tenha e dela você vai puxando as cores. E você vê que engraçado? Nós tínhamos já aqui um vaso com rosas brancas que eu dei um toque no mesmo tom do quadro. Olha que coisa mais linda. Foi esse degradê que montou essa sala. Então se você tiver em casa ou não tiver, quiser passar aqui, pegar um quadro ou as peças de decoração, você vai ver que todas elas vão puxando pro tom do quadro. E aí você tem um cantinho ou uma sala maravilhosa como essa. De uma machada, coisas da casa e soluções. Se você está pensando em fazer aquela reforma na sua cozinha, chegou a hora. Porque este ano, as linhas pra cozinha vieram ainda muito mais sofisticadas e muito diferentes. Há exemplos das cubas para a cozinha da Deca. Em cobre, fumê, preto e também os metais que vieram com esses mesmos acabamentos, também dourados. Além do clássico, que é o cromado. Nós temos uma variedade incrível desses materiais. Renove seus sonhos. Realize com a revestimenta. Hoje há pedidos. Eu vou fazer uma brincadeira. Porque o pessoal diz assim, mas Dilma, só com quadros que eu posso fazer decoração? Ou só com quadros que eu posso montar o cantinho? Vou mostrar pra vocês que também com quadros e não necessariamente um quadro, tela. Olha essa composição, que coisa linda. Pra gente curtir um pouco o mar, pra sentir a praia toda em azul. Você pode montar com peças. E olha que coisa linda. Isso aqui é um colar que a gente usa como colar de mesa. Mas você pode substituir também uma dessas peças por um colar desse. Você vai ter um canto lindo, lembrando dos verdes. Em todo canto precisa haver um verde. Você vai ter um canto lindo. E sua casa vai ficar com a carinha da praia. Dilma Machado, coisas da casa. Realizando os sonhos. Na linha do luxo e da sofisticação, imagine o seu banheiro, a sua cozinha e até mesmo a parede da sala de jantar. Revestimentos no padrão metalizado. Aqui na revestimenta nós temos em diversos desenhos e cores. Renove os seus sonhos. Realize com a revestimenta. Na revestimenta você encontra a solução completa para a sua casa. Uma enorme variedade de porcelanatos, revestimentos, pastilhas, papéis de parede, lonças, metais e iluminação. Ótimos preços, atendimento diferenciado e um showroom que vai surpreender você. Renove seus sonhos. Realize com a revestimenta. Avenida Washington Luiz, 412, Gonzaga Santos. Acesse nossa podente. Acesse nossa podente. I'm gonna be free right about now Good, good, good I'm gonna be free right about now Good, good, good Uh-huh Alright Alright I kept moving on And now I'm moving on Uh-huh Damn, I'm feeling blessed with all this love I think I finally found my hallelujah I've been waiting for this moment I'm gonna be free right about now Good, good, good I'm gonna be free right about now Good, good, good Uh-huh Alright Alright Uh-huh I kept moving on And now I'm moving on Uh-huh Damn, I'm feeling blessed with all this love I think I finally found my hallelujah I've been waiting for this moment I'm gonna be free right about now Uh-huh Good, good, good I'm gonna be free right about now Uh-huh Good, good, good Queria agradecer ao Roberto Que cedeu pra gente fazer nesse local O nosso coquetel com a apresentação aqui do Gustavo Que é da Norwegian E a gente quis trazer o evento pra cá Exatamente porque a Norwegian tem uma característica bem diferenciada de todos os navios E a gente quis trazer esse contexto pra todos vocês Uh-huh I kept moving on And now I'm moving on Uh-huh Damn, I'm feeling blessed with all this love I think I finally found my hallelujah I've been waiting for this moment Uh-huh Uh-huh Good to be free right about now Uh-huh Good, good, good Good to be free right about now Uh-huh Evento da Norwegian Cruise Line Latam, Travel, Cláudia, Valério Cláudia Acho que tá todo mundo muito encantado com o que nós hoje presenciamos aqui Afinal de contas, viajar é uma experiência absolutamente inesquecível pra quem faz, né E cada roteiro que se faz, a gente aprende, acrescenta, amplia repertório Coisas que realmente fascinam as pessoas É isso, conforme sendo feita a apresentação, né Você percebe que assim, a pessoa vai levantando a mão, fala tipo Eu quero esse, eu quero esse Não, não, acho que eu vou escolher esse, né Cada um que vai aparecendo, a pessoa vai se encantando cada vez mais, né E... porque assim, traz a emoção, né A viagem traz isso, da emoção, do destino que você quer Do que você gostaria de fazer, o que te emociona mais, né Esses cruzeiros são diferentes do que a gente está acostumado aqui em Santos A gente costuma ver os cruzeiros que saem daqui A gente vê os nossos avios passando e tal Mas esses eles saem do exterior, né Então tem um diferencial grande, muito interessante aí também, né Isso, esses cruzeiros, eles são cruzeiros internacionais Eles não vêm pro Brasil Mas eles têm um estilo de... um estilo diferente de cruzeiros, né Ele tem um estilo livre, ele não tem a questão de horário de jantar Não tem a questão de noite de comandante Ele é um... é o que a gente chama de freestyle Então assim, você fica à vontade Pra você estiver de férias mesmo Você não tem que cumprir horários, né Então é... é uma forma diferenciada de encarar um cruzeiro Os navios também são diferentes, são menores E por causa disso tem uma... uma sensação mais intimista Isso é curioso Isso, os navios da Norwegian, eles ficam entre 2 mil a 4 mil passageiros E uma das características dele é essa questão do casco pintado, né Então você identifica um navio da Norwegian numa... de longe Porque você vê que é um casco pintado, você sabe que é um navio da Norwegian Alasca, esse é um roteiro que todo mundo... Todo mundo aguçado, né Todo mundo encantado, né É, Alasca é um... é um destino que assim... Pra fazer, o ideal é que você faça de um cruzeiro Que você tenha todo o conforto, toda a segurança E tem um navio novíssimo, o navio Bliss, né Que tá... então a hora que apresenta faz aquela vibração As pessoas se emocionam, não tem jeito Alasca é um destino que encanta, né E o outro que também... várias pessoas se movimentaram Foi o da Terra Santa, né Que é uma novidade, né É um destino também que muitas pessoas têm interesse Então é uma outra super oportunidade Perfeito Bom, Cláudia, sempre um prazer falar com você Aqui nesse evento hoje na Eurocutina Recebendo o evento da Norwegian Cruise Line Um prazer imenso Bom, e a expectativa de todo mundo aqui Pra viver experiências novas e diferentes Nessas viagens, nesses cruzeiros Eu que agradeço bastante, Cláudia, a sua presença Muito obrigada por estar aqui com a gente O Roberto por não receber com tanto carinho Então só tenho a agradecer a todo mundo A todos os clientes Só agradecimento mesmo Obrigada 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 E pela presença de vocês É sempre um prazer estar aqui em Santos Com a Cláudia A Cláudia é a nossa super parceira Digo que ela é mais do que parceira Ela é experta em cruzeiros E ela está sempre conosco O que deve é Então ao invés de colocar 4.000, 4.300 passageiros Nós colocamos apenas 3.300 Justamente pra dar um metro quadrado maior Por cada pessoa à bordo E aproveitar os espaços externos Do navio Com as piscinas Não ter tanta piscina cheia Como que a gente É o normal De cruzeiro marido A Noridia Ela foi construída Com o conceito Freestyle Cruising O que é isso? Literalmente dizendo É o conceito livre De navegar Então o passageiro Na Noridia Nós não temos Nenhuma agenda Pré-determinada Pra nenhum hóspede O passageiro está de férias A ideia é que ele viaje E faça a agenda dele Do jeito que ele achar melhor Próximo de você Com quase certeza Te chamando pelo nome Então isso Dá uma Uma proximidade maior Se você precisar Resolver qualquer situação E as acomodações Então na Noridia Ele come a hora que ele quiser Com quem ele quiser E o mais interessante É o quanto ele quiser Então para vocês terem uma ideia De como funciona O meu maior navio Que é o do Region Bliss Que é esse aqui Que está na sacolinha Que vocês vão receber Tem 28 opções De restaurantes a bordo Dos 28 opções De restaurantes 16 estão inclusos Então a ideia É que vocês estejam De férias Literalmente Seja bem-vindo Com qualquer vestimento Quer levar o paletó Quer levar a gravata Quer levar o vestido longo A vontade A vontade O que é isso? 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 Excepcional, essa é a ideia É essencial aqui Bom, parabéns pelo evento, Gustavo, é um prazer conhecê-lo Conhecer um pouco e compartilhar Poder compartilhar com nossos amigos e amigas de casa Um pouco do que aconteceu aqui na Eurocutina Um prazer, um prazer estar aqui com vocês E espero vocês a bordo Todo mundo lá no nosso da vez Obrigado Roberto Santana, Eurocutina Em um evento da Norwegian Cruise Line Com a Latam, Travel Com a Cláudia Com o Gustavo Na verdade Provocar experiências diferentes Aliás, é isso que a Eurocutina Adora fazer, né Roberto? Cláudio, nós conversamos muito E a proposta de 2019 é exatamente essa A proposta é integrar a Eurocutina As novas Tendências O mercado hoje, por exemplo De cruzeiros no mundo É super falado, super badalado As gastronomias, eu vejo o Gustavo mesmo Comentando A experiência de você provar uma gastronomia diferente E a Eurocutina tem tudo a ver com isso Então a Cláudia, a nossa Super parceira nossa Da Latam Nos convidou Falou, Roberto, posso usar o seu espaço? Eu falei, Cláudia, a casa é sua Sinta-se à vontade Nossa, estamos muito felizes Recebemos um público bem bacana Fizemos um evento muito legal Estamos felizes de receber todo mundo Roberto, falando nisso É interessante como o pessoal O próprio Gustavo comenta A gente come muito no cruzeiro E aí eu falei, tinha que estar na Eurocutina Porque a gente vive brincando de experimentar A cada projeto que a gente acompanha Vai justamente descobrindo Possibilidades diferentes Quando o profissional especifica Quando a pessoa, aquele morador vai usar E aí essa experiência diferenciada Que a loja gosta de proporcionar E aqui, hoje o evento TV é essa cara Cláudio, a ideia da Eurocutina Desde o início sempre foi muito essa De trazer, porque assim A gastronomia no Brasil Está super em alta Você vê, nós temos vários programas de chefe Nós temos programas voltados Para receitas diferentes E a Eurocutina tem tudo a ver com isso Eu trabalho com esse perfil Então nós trabalhamos com fogão Coifa, cooktop, que tem tudo a ver com a gastronomia A arquitetura no Brasil mudou Ficamos muito felizes também Com essa integração de sala com cozinha Receber os amigos Então aquele vinho que antes era só tomar um vinho em queijo Hoje não, você faz uma integração Os homens adorando a cozinha Que é uma coisa super bacana Então assim, estamos Linkando a Eurocutina Experiência da Eurocutina A gastronomia Cruzeiros, Alasca Gustavo, Latam, Eurocutina Nossa, essa salada Fica tudo isso Ficou uma delícia Então é muito bacana Muito gostoso, Cláudio Parabéns mais uma vez Pelo evento A gente Naturalmente Por permitir compartilhar Com nossos amigos e amigas de casa Um pouco dessa experiência E a gente convida para o pessoal Vir visitar a loja Conversava com algumas pessoas Que estavam aqui presentes E elas diziam Olha, isso parece uma galeria de arte Eurocutina tem essa cara Uma galeria de arte A arte voltada para os objetos O design Aquilo que a gente mais gosta Que está dentro desse conceito Do conforto Do viver bem Do melhor estilo de vida Sempre um prazer, Roberto Obrigado mais uma vez pelo convite Obrigado, Cláudio É sempre um prazer estar com você Vocês sabem muito bem disso Ficamos felizes por mais um evento E aguardem Estamos aprontando E um pouquinho É, isso aí E um pouquinho mais um evento É, isso aí É, isso aí É, isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Dilma Machado. Muito mais coisas da casa pra você. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet com qualidade. Reclunte e bom gosto. Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Dilma Machado. Muito mais coisas da casa pra você. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet com qualidade. Reclunte e bom gosto.